E como, por exemplo, contava alguma coisa da época da Guerra Civil, do seu pai que vivia? Não falavam muito, não falavam da guerra. Não estavam nenhuma tela e parece que era um recorso, eles já eram pequenos, se queriam mais recorros, eles nunca falaram. Na guerra, praticamente, quando chegou a democracia, como se podia falar, eles já eram maiores e já não era igual. Mas vamos. Eu já sei, por alguma gente, que sei que vão dar os aí enterrados, nós temos ido buscar, gente enterrada. Bom, já é uma boa história já, não é? Como era a época da dictadura? Já. Como é que foi a época da dictadura aqui? Sim, ali. O banco é por outro lado. Passar fome, não podia nem a boca. Não podias alargar? Podias alargar, sim. E quando é tema virar a Vila Museati, já com 15 anos, já? É, 15, 16, 15 anos, já, já deixamos aí o campo. Já vínhamos a passear e já vinha a noite, e pela manhã cedo, às quatro, havia que irse embora para lá. E quando era pequeno, e quando era pequeno, ia andando, hein? Traziam-me a apelar e fora, apelava-me, 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 apelava-me. E disse, não estou correndo nada disso. Sem menores mesmo. Sim, tem vindo daqui de Juntos, com a vila, tem salto aí, não finto. Há uns homens, carragos daqui. Então, tem final, tem que ir a Calva, da final, não sei. Não tem vindo mais por aí. Há um dia no Finto, novamente, se vende muito. Há um... Fiquei ratamente lá. Lá vão morrendo dos familiares. Familiar já não... Já não estrada. É, custa muito a... Sim. A Trazelo... No encontrárem, faça uns cures, e altra, 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 na França. Ah. No, na Egipto. Estava mostrando a una fossa, e... No encontrárem, fulganés de boda... Por Aliança. Aliança de boda, estava embarcada, i... Por Aliança o connexeram. No, estava... Seguiu uma filha com 84... Estava embarcada, o dia que se casou... E por isso o conheciam. O dia que se casou... E por isso o conheciam. E dessa, há muito para lá ainda. Ainda há muita... Há muita gente que vai na coleta. É uma pena. Há muita gente que... Há muita gente que fuja a Portugal. Há muita gente que fija a Portugal. Há muita gente que fija a Portugal. Não... A mão eles se encalavam lá em Portugal e os entregaram a... A minha mãe o mataram... Quanto ele mataram? O mataram o... Há um sargento... Eu ouvi o pai da Portugal que ela nunca mais ouviu. Aí ela os entalava e os entregava. Logo mataram a ele. Mataram a mãe e o pai. O enganaram e esse foi o que o matou. Porque os portugueses não se viam. Os portugueses fizeram aqui uma película. Da Guerra Civil dos Pernos. Alguns dias, deixaram logo a dar uma atenção. Havia umas quantas partes. Mas que era muito triste. Que não era eu variador e fui lá. Fui lá. Um ponto de ajuda. Outra parte lá. Fomos as outras coisas. Pousa. Algumas pericles. A casa foi outra película. Mas não saí uma película. A primeira vez que montei um barco. Foi a primeira vez que o montei. Me caíava acima de fogo. Eu tinha nadado. Um ponto de ajuda. Não está partido. Um novo. Não existia. E aí veio uma barca pequena. Um tomo e um primeiro. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pecado. já encontrei a tira, já me colou de novo, estava água por aí, gelo português da barca. Claro, o senhor tranquilo se ia, foi tranquilo, tinha a cabeça fora. Já estava tranquilo, ali, o plástico para baixo. Era a passo um pouco, né? Passe um passo para baixo, parece que se acabava. Era a passo um pouco. Claro, bem, se deve nadar e não é muito... A única vez que montei em barco é a saco. Em baixo foi a última, a pedería última. Fui em barco e não estei montado, né? É, sim, está bem. Já o homem explicou. Eu sei aí, por exemplo, faz um salto para cima de pé, depois fiz a barca atada e fiz a barca na barca. E depois veíamos já para subir para arriba, com a barca. A barca está o voce fora. E os outros, oi mesmo, eu, o professor vem, foi. Tinha aqui um salto lá na barca para ver se cai também. Bom, pois isto pode ser dora de ir para arriba, não? Sim. Já que está ali, ainda que é mais.